Música Depois de décadas fechado, o prédio do antigo Teatro Municipal finalmente teve um desfecho final. O local agora faz parte do complexo de saúde do Hospital de Cubatão e abrigará o centro de oncologia da cidade. Esse prédio simbolizava tudo que não presta. As pessoas passavam aqui em frente, eram 40 anos de abandono. Simbolizava corrupção, simbolizava um cartão negativo. Para a cidade de Cubatão. E hoje você transformar a curtíssimo prazo um elefante branco no centro para salvar vidas é gratificante para todos nós. Lembrando que hoje não só o centro de oncologia, que no primeiro momento a cidade habilitará o câncer de cabeça, pescoço e o sistema urológico. Basicamente próstata. Você também tem as 20 máquinas de hemodiálise e câmara hiperbárica. Esse equipamento SUS totalmente gratuito para a sociedade. E nós não atenderemos só os cidadãos e cidadãs combatenses. O Estado vai custear no primeiro momento. Será aberto também a todos os cidadãos da Baixada Santista e do Estado de São Paulo. Bom, a importância é que é um equipamento em que há muitos anos foi símbolo de coisa errada, de baixar a autoestima da população cubatense. Hoje é símbolo de recuperação, de salvar vidas. E isso dá uma grande satisfação porque nós que estamos de passagem na carreira política somos cubatenses, munícipes. E sabemos que isso independente de gestão que estará, é um equipamento público à disposição de toda a população de Cubatão. E é toda a Baixada Santista, que vai ser referência para toda a Baixada Santista. Muito importante, até porque os munícipes tinham que subir a serra para fazer esse tratamento. Ou em alguns hospitais na região, no caso Guilherme Álvaro, Santa Casa, ou Beneficência Portuguesa. Mas as demandas eram muito grandes. E aí muitas pessoas tinham que subir a serra. E hoje nós temos um equipamento dentro da cidade para poder beneficiar os munícipes de Cubatão e de toda a região da Baixada Santista. Além do prefeito e dos vereadores, a cerimônia de inauguração contou com a presença do ex-prefeito Ney Serra, do deputado estadual Paulo Correia e do presidente do Conselho Municipal de Saúde, Alessandro Oliveira. Olha, é uma grande conquista para toda a população de Cubatão e da região, inclusive. Só quem precisa é que sabe como é importante ter esses equipamentos aqui na área de saúde. É um centro de alta complexidade, equipamentos de primeira qualidade. As instalações são excelentes. E vai ser feito um trabalho aqui maravilhoso, que é um trabalho de salvar vidas. Vai contribuir para que muitas pessoas superem os problemas da doença e consigam se recuperar. é essencial. Eu costumo dizer o seguinte, acreditar é essencial, mas o mais importante é ter atitude. Saúde é um problema hoje nacional. E você vê vários municípios pedindo recursos, não sabendo o que fazer com a questão da saúde, e Cubatão sai na frente. Parabéns ao prefeito, aos envolvidos, à fundação que se propôs a fazer esse investimento. E a população só ganha. Então, quando você consegue mexer no dia a dia das pessoas, que é salvar vidas, como é o que vai acontecer aqui, ou seja, a prevenção de algo pior que possa acontecer, que não tem nada mais valioso do que a nossa vida. E parabéns, parabéns ao prefeito, aos secretários, à Câmara, que eu tenho certeza que isso foi um trabalho de muitos meses, muitas conversas, muitas horas, muito desgaste, mas, enfim, quem ganha é a população de Cubatão e a população da Baixada Santista. Parabéns a todos. Eu estou muito feliz, é uma realização para o município, e a gente vai ter ainda condições de não só o município, mas também a região. Aquelas pessoas que, infelizmente, às vezes precisam fazer seus acompanhamentos longe da cidade. Então, o paciente já debilitado, fragilizado em questão da doença, e ter todo esse transtorno, hoje tem no município, próximo a ele. O Centro de Oncologia tem uma área de 1.500 metros quadrados. Toda a estrutura foi adaptada para receber o equipamento de alta complexidade e atender a população. Essa estrutura, ela repete a estrutura da fundação de Ipatinga. Então, a gente já tem experiência nesse tipo de metodologia, nesse tipo de tecnologia. Já há mais de 20 anos que a gente faz tratamento renal substitutivo em Ipatinga. Então, o que a gente está trazendo para cá é uma experiência consolidada que vai, com certeza, interferir positivamente na qualidade de vida do paciente de Cubatão. Cubatão ganhou muito, agrega muito valor, é um centro de alta tecnologia. Na Baixada Santista, acho que não tem nenhum centro tão moderno quanto esse. E a população tem que se sentir muito agradecida. Eu, como médico, fico muito honrada de fazer parte dessa história, porque, com certeza, vai mudar o quadro, vai mudar a taxa de mortalidade de Cubatão, vai mudar a saúde do pessoal de Cubatão e da Baixada também, porque é um serviço que não pode ficar restrito só a cidade. A gente tem que ampliar para os outros municípios também, para que todo mundo possa se beneficiar disso.